Então vamos lá galera, vai começar! Três buzinadas e a gente sai! Tchala moleques e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Olá, Dê! Bom pessoal, no vlog de hoje tô aqui com esse cara aqui novamente, Renato. Fala aí mano! Voltei! Tranquilão! Seguinte gente, nós fizemos um vídeo há umas semanas atrás, né? Comparando o meu Audi com o Camaro dele. E a galera curtiu bastante, o vídeo já tá tipo com quase, sei lá, 3 milhões de views, tá com 2 milhões e meio. E a gente falou que se o vídeo batesse 100 mil likes, a gente ia colocar os dois carros na pista pra... Lembrando que era uma competição e deu um empate. Exatamente, foi que ficou empatado. Aqui não tem empate. Exatamente, ficou empatado lá porque nós tínhamos os jurados lá e tal. Inclusive se você não assistiu o vídeo, ó, vou deixar aqui um cardzinho pra você assistir, tá? Porque mano, realmente foi da hora. E hoje nós estamos aqui, nós viemos pra Rolândia. Rolândia. Rolândia, mano. Eu não tô zoando, é verdade. O nome da cidade é essa, tá? E a gente veio aqui pra Rolândia pra, mano, realmente fazer essa corrida. Bom, por quê? Porque lá em Londrina tá com... Tá tendo... Stock Car. Stock Car, tá tendo competição lá e tá impedido o autódromo. Então a gente veio pra cá, que aqui é um cartódromo, né? É. Que é um cartódromo, então assim, as retas são menores. Mas, véi, aí vai ver... É o suficiente pra ganhar de você. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ele também tá gravando o vídeo dele, tá? Então, ó, confere lá no canal do Renato, tá? Porque lá você vai fazer um desafio também, né? Também. Então, véi, vai ser muito louco. Porque se você mentir aqui que você ganhou... Tá lá. Eu vou falar a verdade lá que... Sei lá, eu acho que eu vou ganhar. Exatamente, você acha que você vai ganhar? Eu acho que eu vou ganhar. Eu acho que eu vou ganhar. A gente vai dar, assim... Ele vai dar o melhor do carro dele, eu vou dar o melhor do meu. Entendeu? E aí, como que a gente faz? Como que faz? A gente pode fazer três ou uma só. Acho que dá um três, né? Três. Vamos falar as especificações técnicas do carro? Vamos falar aqui. Como é que aconteceu aí? O meu tem 570 cavalos. O Audi R8. Audi R8 V10. V10? V10, eu não sabia. Nossa senhora. Exatamente, V10. Leve, com fibra de carbono, com banco de canguru, com tudo. O meu é um Camaro V8, não é V10. Pra quem não sabe, V10 é tipo Ferrari. 400 cavalos, ou seja, você tem 170 cavalos a mais que o meu. Só que a diferença é que é pesado, galera. A pessoa banheira com água. Esse cara aí é pesado. Só que eu tô contando com a minha coragem, tá ligado? E com a tua habilidade. Porque ele já, mano, ele é drifiteiro. O cara, ele mete um negócio muito louco, entendeu? Então ele dirige pra caramba. Eu? Mano, eu só ando na cidadezinha lá, rapaz. Aí se eu for perder, eu viro o meu volante ali. Acerto o meu carro. E acerto o carro. Caraca, maluca. Aí ferrou, né? Bom, galera. Ó, 100 mil joinhas nesse vídeo. Mano, 100 mil likes. Porque se esse vídeo aqui tiver 100 mil likes, eu já tenho... Eu já tenho dois vídeos na minha cabeça. Um tá aqui do meu lado. Não, mas isso aqui é minha revanche, na verdade. É minha revanche. Se eu perder, que eu acho que é óbvio que eu vou perder, ele vai ter que enfrentar nada menos, nada mais que uma moto Hornet. Mostra ali. Ah, Laca, dá uma olhada nessa moto, gente. É grande. Juro. Parece um boi, velho. Boizão. Juro. É forte. Essa moto é forte. Essa aqui, ó, você não ganha. Essa aqui do Leo. Essa aqui você não ganha, nego. Caraca. Você não ganha. Enfim, então essa é tua revanche. Se eu perder, Leo, e tem que ter 100 mil likes, é isso? É, tem que ter 100 mil joinhas. Você entra em ação e ganha de mim, por favor. Não, ganha dele. É, ganha dele. Ganha dele. Eu vou ganhar dele. É verdade. 100 mil likes, a gente vai colocar essa daí também e vamos ver se ele ganha, beleza? E, ó, se inscreve no canal pra gente chegar a 24 milhões. Mano, falta pouquíssimo, poucão, poucão aí. Porque se tiver, mano, rápido aí os 24 milhões, eu vou ficar aqui, ó. Igual ele aqui, ó. O quê? Cabelo pintado. Tudo cabelaço. Duvido. Cabelo pintadaço. Fala, teu nome aí com a galera. Se inscreve aí, eu sou o Thiago Reis, né, velho? Thiago Reis aí. Mais doido que tá quebrado. E, ó, se eu chegar aqui a 24 milhões, eu vou pintar o cabelo da cor que vocês quiserem. Primaço. Primaço. Exatamente. Falei que eu vou fazer o Felipe, mas só que a diferença que eu vou ser bonito, porque ele é feio, velho. Então, olha só. Você pode falar isso porque ele é seu amigo, né? Se nós só falar isso. Que louco. 24 milhões, fechou? Então, vamos que vamos agora, Renato? Mano, você tá enrolando muito, ó. Agora vai. Vamos lá, vamos colocar a p... Galera, já estamos aqui com os dois carros alinhados. Caraca, louco do céu, velho. Ô, na moral que eu tô com medo de tomar uma sova, velho. Tô com medo, velho. Galera, tá ali, ó. Os caras tão ali. É que... As testemunhas, né? É. As testemunhas, ó. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Ó. Vamos ver. Caralho. Vamos lá. Vamos lá. Cadê ele aqui? Isso, viu? Cadê? Não. Cadê, Renato? Não. Ô, Renato. Não pode. Vamos. Mano, vai dar ruim isso. Vai dar ruim. Vamos lá, mano. Vamos? Vamos. Me ferrei. Partiu. Caraca, mano. Agora o bagulho vai ser tenso, hein? São três. Três, três. Deixa. Ó, tem até a bandeirinha ali, ó. Vamos ver, hein? Vamos ver. Então, vamos lá, galera. Vai começar. Três buzinadas e a gente sai. Iê-hú. Não. Eu perdi. Não, deu. Ô, foi por pouco, mano. Foi por pouco, velho. É, fi. Primeira é nossa, hein? Primeira é nossa. Galera, a primeira aí foi nossa, hein? Não, mano. Foi por pouco, hein? Primeira aí foi nossa. Foi pouco que eu não te pego, mano. Foi pouco. Eu só ouvi o... É o trem. É o trem que tá buzinando pra nós. Vai ter a segunda? Vai ter segunda. Eu já tenho uma estratégia agora. Como é que é? Não, não posso falar. Vamos pra segunda? Vamos louco. Você não vai falar aí, calma aí. Não, não. Vamos pra segunda. Eu tô ligado nos negócio aí que chama lounge control. Lounge control. Então, tem que fazer o meu. Você fez? Eu fiz. Vamos, 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 vamos. Eu tenho que fazer o meu também. Como que faz esse negócio? Então, eu não sei como faz o meu. É só acelerar e... Você aperta o freio, manda aí acelerado e solta o freio com tudo. Caraca. Será que eu tenho que ir? Vou tentar? Mano. Mano, eu perdi muito. Foi muito, Feio? Mano, mano, acho que foi isso aqui. Foi muito pouco. Mas se você usar aquela estratégia... É, aquela estratégia. Caraca, é time aqui, ó. É, time, time. Não, é, não. Cadê seu time? Cadê seu irmão? Não, mano, vai lá. É, 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 é. Não, tá sozinho. Vamos lá, mano. Segunda rodada. Vamos lá, então, galera. Agora, segunda rodada. Três buzinadas. Vamos lá. Caraca, o cara saiu na primeira buzinada, pô. O que que é isso? O que que foi isso? O cara saiu nas... Três buzinadas? Três buzinadas. Primeiro ele saiu. A regra é clara. Perdeu. Eu passei ali primeiro. Já era. O que que foi isso, velho? Falei pra ele, Renato. Três buzinadas? Três buzinadas. Mas pra que é isso, mano? Mas enfim, velho. Ganhou. Ganhou. Vamos ver o que que ele achou dessa... Dessa vitória dele aí. Vamos lá, vamos lá. Ó, Renato. O que que foi isso? Mano. Ah, ganhou! O que que foi isso, velho? O que que foi isso? Eles estão dormindo na lancada. Essa foi a estratégia ali, velho. A estratégia que é magnífica. Vai, bate. Vai, mano. É muito bom. Eu ganhei. Três buzinadas, o cara na primeira já estava lá na frente. É complicado, né, velho? Não valeu? Cadê o juiz? Não, não, não. Valeu, valeu, valeu. Galera, se você tem o carro mais fraco, é assim que se faz, mano. Exatamente. É a estratégia da primeira buzinada. Não, não. Mas agora eu vou fazer com três, certinho. Três buzinadas. Agora quem ganhar, ganhou. Eu quero que você me dê dois segundos. Dois segundos? É, você vai contar um, dois e você sai. Eita, caralho. Ah, eu acho que é louco. Pode ser? Você aceita? Tá, vamos lá então. Dois segundos. E é a última rodada. É a última. Então, se a gente... Tá empatado, né? É, exatamente. Aqui, ó, juiz, juiz, juiz. Eu tenho uma solução pra você, se você quiser. Qual que é? Você vai pagar mais. Ô, louco. Esse daqui já embolsou no outro vídeo lá. Já embolsou. Aqui, aqui é tudo de um dia. A bandeirinha tá comigo. É eu que decido. Ó, galera. Terceira rodada mesmo, tá? Agora, terceira buzinada. Dois segundos. Ele sai. Depois da terceira buzinada, mais dois segundos, eu saio. E aí a gente vê quem ganha. Fechou. Quem ganha agora, mano. Ganhou. Aí é sem show. Fechou. Não, e se eu perder... Você acha que vai chegar tranquilo? Você não vai estar tranquilo. Se eu perder, tem uma baita horn de te esperando. Não vai ganhar. Vai mesmo. Não vai. E ainda tem o teu carro, né? Tem o 350G. Tá turbinando. Aquele lá tá na oficina. Turbinando. Então vamos, então vamos. Fechou. Galera, agora não posso perder não, velho. Não posso perder não. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora é pra valer, hein, mano. Agora é pra valer. Três buzinadas. Vai. De agora, hein? De agora. Eu acho que você perdeu. Perdi? Eu acho que você perdeu. Não veio aqui na largada, eu perdi. Eu acho que deu um empate. Eu perdi, mano. Eu perdi, eu perdi. Agora eu quero ver. Eu quero ver no árbitro de vídeo, mano. No árbitro de vídeo, o que o juiz fala? Mano, foi uma decisão acirrada. Calma, vai aí. Mais o R8 por dois segundos. Deixa eu ver essa carteira. Cadê a minha? Cadê a minha? Cadê a minha? Tem dois reais aqui. Tem dois reais. R8, ó. R8. R8. Até caiu a boneirinha. Rapaz, que é o que é que é, Lu? Debalme, debalme. Foi louco, hein, velho? Foi louco. Esses dois aí também. É, dá os dois aí, viu? Perdeu tudo. Não, R8. Dois segundos aí. Por dois segundos, mano. Foi louco. Ganhou ainda, peraí. Foi louco. Galera, peraí, 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 peraí. Ó, vimos o vídeo. Aqui, produção, chegou, falou que depois de muita análise, muita análise, eles viram que o Camaro passou por meio milésimo na frente. Meio milésimo? Ganhei, mano. Mas eu acho que foi meio injusto. E justo foi o dinheiro que não ganhou no seu bolso. Nossa, tá pesado. Só que, ó, vamos fazer o seguinte, Renata. Na segunda eu roubei, mas na segunda eu roubei. Não, não, mas tá de boa. Vamos fazer agora essa última aqui. Valendo mesmo. Valendo mesmo. Aí sem os segundos pra valer mesmo, entendeu? Sem aquela sua estratégia da buzina. Ok. Três vezes e sem a estratégia dos dois segundos. Sem os dois segundos, aí vamos ver. Fechou. Fechou? Sem travarciar. Fechou certo mesmo. Vamos lá que agora realmente o bagulho vai ser louco. Vamos lá. Vamos lá, galera. Agora é pra valer. Já é o Vispi. Agora foi. Não, Renato. Não. Foi por pouco, mano. Mas eu não consegui, velho. Por pouquíssimo. Que nem um abraço. Um abraço coletivo nele. Eu preciso uma amizade agora. Perdedor. Vai, você foi corajoso. Você ganhou. Mano, perdi. Eu quero ver o que ele vai falar. Vamos falar que não ganhou? Que eu ganhei. Só pra ver. Vamos ver. Vamos trolar o resente. Vamos. Fala, ó, eu arbitrei. Eu sou o arbre. E eu sou eu que mirei com isso aí mesmo. Ganhei! Perdeu! 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 A gente acabou de perder no vídeo e o juiz falando que eu ganhei. Caraca, mano. Aí não dá. Ah, não. Aí não dá. Perdeu! Perdeu! Aí não dá. A volta foi, mano. Olha a cara da decepção. Sabe você ganhou? Ah, eu tô aqui. Eu tava aqui na sua frente. Não, onde? Não, não. Aí não dá, velho. Eu sou o juiz, velho. Eu vi tudo. Eu vi que você perdeu. Eu tava do lado. É sério. É... Até o câmera ali, ó. Tá falando que você perdeu. Aí não dá. Então me dá o carro. Vamos trocar, então. Pode ser. Não, não. É tranquilo. Não, não. Vai, vamos. Vai, não. Vai, não. Você ganhou, ó. Você ganhou. Você ganhou, velho. É zoeira, mano. Léo, se der 100 mil likes, me representa, por favor. Eu vou te representar. Valeu, velho. Mas na moral, essa última foi top? Não, foi. Foi. Mano a mano ali. Você saiu ali arregaçando o pneu e eu peguei ali no final. Mas foi muito louco. E galera, esse foi o vídeo. Agora é com ele aqui, ó. Agora vai ser comigo. Se esse vídeo bater 100 mil likes, tem que ter aqui, ó. Tem que ter. E eu compro assim com a Hornet. Fechou, fechou. Então, é isso aí, mano. Regaça de joinha. Se inscreve no canal. Renatão. Valeu. É nóis, mano. Ó. Nem outras vezes que eu tô querendo esse seu. Exatamente. Tô querendo tirar com ele. Fechou, então. Fechou? Então, é isso. Se inscreve lá. Não precisa não perder nada. Ativa o sininho pra você receber as notificações. E meio-dia, duas, seis e oito. São os horários de vídeo, tá bom? Beijo pra vocês. Valeu, falou aí. Tchau. Não saia do vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui, ó. São vídeos bem legais. Tem certeza que você vai curtir bastante, então clica aqui rápido pra você poder assistir. Vamos que vamos. Vai ser top. É nóis.